Bora galera, professor de física Wellington Júnior, tô na área aqui hein, vamos nessa com tudo. EXP resolve. Temos aqui uma questão, ENEM 2020, segunda aplicação, tá? Nos chuveiros elétricos a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Jouy. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados valores de tensão e as possíveis resistências para cinco modelos de chuveiro. Neste quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade esquerda, ou seja, sempre vindo dessa resistência aqui. Belezinha? Com base nisso, a questão quer saber, ó, qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica? Veja só pessoal, para essa questão, eu vou estabelecer uma relação entre potência dissipada pelo chuveiro, chuveiro, resistor. O que o resistor faz? Ele transforma a energia elétrica em energia térmica, né? Através do chamado efeito Jouy. Ou seja, a função do chuveiro elétrico é dissipar a energia em forma de calor. Só que nós usamos isso, né, obviamente, para aquecer a água nesse caso, ok? Vindo para cá agora, nós temos que a potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Notem. E através dela, nós temos que resistência e potência são grandezas inversamente proporcionais, tá? Só para lembrar, a questão quer saber qual é a maior potência elétrica, ok? Onde é que eu vou ter a maior potência elétrica aqui? Primeiro, onde eu tiver a maior tensão, ok? Então, veja que na letras A e B, eu tenho uma tensão de 127 volts. E veja que na letra C, D e E, eu tenho tensão de 220 volts. Como C, D e E possuem maior tensão, 220 volts, a minha resposta provavelmente vai ser uma dessas três, ok? Porque vejam que, ó, potência e tensão são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, como a questão falou, ó, que o valor das resistências é medida a partir da extremidade esquerda, eu vou pegar, ó, essas três resistências, vejam, e vou ver qual é a menor das três. Como elas têm a mesma tensão elétrica, quem tiver a menor resistência vai ter a maior potência. Bacana? Então, eu tenho, ó, 8 ohms menor que 10 ohms, menor que 10,5 ohms. Olha lá, aqui é a resistência, ó, da esquerda para a direita do chuveiro C, tá? Aqui, ó, 10 ohms do chuveiro D e aqui 10,5 ohms do chuveiro E, tá? Como o chuveiro C possui a menor resistência, ele vai ter a maior potência, ok? Então, a resposta da questão aqui, ó, letra C. Bacana? Mas aí alguém pode me questionar, mas o Elitor, me diga uma coisa, velho, por que é que a letra A e a letra B não podem? Por que é que a gente não pode pegar um desses dois aqui e comparar com o da letra C? Porque eu entendi que a letra C, entre esses três, é o que possui maior potência. Mas se eu comparar o C com quem tiver maior potência entre A e B? E aí? Excelente pergunta. Por isso, nós vamos fazer o seguinte. Entre essas duas resistências aqui, ó, entre A e B, tá? A mesma tensão, quem tem a menor resistência é esse aqui, né? Tranquilo? O B, tá? Então, vamos calcular as potências dos chuveiros B e C para ver quem tem maior. Vamos lá? Vamos começar pelo chuveiro B, tá? O chuveiro B, ele tem uma tensão de 127 volts e eu tenho, da esquerda para a direita, uma resistência de 3,2 ohms. Bacana? Calculando essa potência aqui, eu vou ter tensão ao quadrado sobre resistência. Aqui fica 127 ao quadrado sobre a resistência 3,2. Essa potência aí vai ser igual a 127 ao quadrado. Isso dá 16,129. Olha lá, o problema de fazer essas continhas, né? A continha é muito alta, mas vamos nessa. Por 3,2, essa potência, ela vai ser aproximadamente igual a 5.040 watts. Vamos deixar quieto aqui. Essa é a potência do chuveiro B, tá? Vamos fazer agora a mesma coisa em relação ao chuveiro C. O chuveiro C possui uma tensão de 220 volts e possui uma resistência, sempre lembrando, da esquerda para a direita, uma resistência de 8 ohms. Então, eu vou ter aqui que a potência vai ser igual a tensão ao quadrado sobre resistência. A tensão é 220, fica isso ao quadrado, sobre 8 que é a resistência. 220 ao quadrado, isso vai dar 48.400 sobre 8. E isso me dá uma potência de aproximadamente 6.050 watts. Na verdade, é igual a 6.050 watts. Então, vejam que a potência do chuveiro C é maior que a potência do chuveiro B, ok? Confirmando a resposta da questão, letra C de casa. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.